Agora vamos falar da parte que eu me diverti, que foi a mãe da Larissa Manoela. Assim, foi maravilhoso. Então, gente, eu comecei a história por aí, né? Eu comecei primeiro vendo o que rolou com a mãe, depois que eu cheguei na parte da Larissa com a suposta namorada. A mãe dela começou a responder perguntas dos seguidores no Instagram, só que essas respostas eram sempre num tom meio passivo-agressivo. Você está curtindo Orlando? Não. Você quer voltar para o Brasil? Ah, já queria ter voltado. Eu achei maravilhoso. Por um momento, eu achei que ela poderia ter sido hackeada. E aí eu fiquei prestando atenção nas redes sociais delas. Falei, bom, ninguém se manifestou, acho que é a mãe mesmo, né? E aí ninguém sabe o motivo da mãe estar um pouco passiva-agressiva, né? É, então, na verdade, a gente não sabe se teve uma briga dela com a Larissa, né? Porque teve a história do unfollow, não sabemos o que está rolando nos Estados Unidos, porque, assim, eu gostaria de estar em Orlando, passeando nos parques, eu estaria me divertindo. Agora, a mãe de Larissa Manoela não está curtindo essa experiência, quer voltar ao Brasil, para ela não está legal, e ela deixou bem claro isso nos stories. Então, eu não sei o que rolou. Eu não vou mentir que se eu fosse a mãe da Larissa Manoela, eu estaria igual, porque essa mulher não deve mais aguentar ver a Disney, né? São muitas idas. Elas têm casa lá, né? É, tem esse lado, né? Porque, como estávamos falando, a Larissa vai muito para Orlando e para a Disney. E ela é empresária da Larissa também, né? Então, assim... Conhecer a Disney uma vez, duas, acho que as pessoas gostam, né, Júlia? Aí começa aí dez vezes, todo ano, todo mês. Nossa, você tem que gostar muito. Aí você não aguenta mais ver o Mickey. Então, eu entendo. Vamos nos solidarizar com a mãe de Larissa Manoela. E aí